Música Música Espera, vais ter mais um escritório? Não, não é verdade, um escritório Um escritório Eu vi a chegar aqui Quando estava em construção, mas eu não vi em cima Olha, vai ter showroom, tudo, escritório, armazém, tudo, e estúdio, já tenho um estilo mas não tão fixe como aquele, aqueles anos natural. Faz diferença. Foi assustada quando recebi o convite. Foi 3 semanas antes. Eu, o quê? 3 semanas? Como assim? Há capas que fazem meses para fazer uma capa. A Helena Coelho, na altura, quando cá veio, falou que teve um trabalho de meses para a preparação da capa. Olha, eu não tive essa oportunidade de poder trabalhar melhor o meu corpo, mas... Eu acho que isso é bom sinal, significa que o teu corpo... É assim, acho que era assumir. Era assumir que não temos que ser perfeitos, que não temos que ter adminais para ser saudáveis. É verdade. Psicologicamente e fisicamente. Era assumir a cena de ser mãe e estar bem com o meu corpo e de ser uma pessoa saudável. Era isso que queríamos passar na capa. Muito bem. Muito bem. Agora tens de deixar um bocadinho aqui para trás. Então deixa-me ter aqui um funk. É só um cheirinho. Eu sei o que estamos fazendo isso. Não deixa eualer. Aperto遊 a ser mais legal. Foi a dobrar mais às vezes. Também banyak. E também ficou as guarda. Muito legal. Estou mais seguro. Hoje estão a acompanhar um dia comigo e chegámos agora à hora do almoço. Estamos no Imanou, aqui na Avenida da Liberdade, no Fórum... Pronto, o Imanou! E é muito chique, o espaço está muito, muito fofo, muito aquisidor. Já fizemos o nosso pedido e já vos mostramos o que é que vamos comer. Entretanto, para não perder tempo, porque nós somos pessoas práticas, estou aqui com o João Paulo, ele não gosta muito! Para não perdermos mais tempo, vamos fotografar enquanto a comida está a ser feita. Praticidade é isso, bora lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau tchau! Tchau, tchau tchau, tchau! Tchau, tchau! Estou a exaustar, mas vamos lá. Né? Né? Sim! Né, Pepe? Querem ir passear? Sim! Eu sou o que, Raby! O que é que vai fazer no restaurante? Vou comer! Comer o quê? Massinha! Com o quê? Com carinha, eu vou comer massa! 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 Você está fazendo um pouco? Você está fazendo um pouco? Tchau.